Salve, salve, galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e pra atualizar vocês sobre algumas novidades e não muito agradáveis, né? Atualizações sobre o xCloud Hot Wheels Unleashed não vai mais entrar no xCloud e no Game Pass. Opção de jogar jogos comprados talvez não chegue esse ano e também só pra atualizar, últimas atualizações que temos sobre teclado e mouse, né? Porque tem muita gente perguntando. Se você puder deixar um like, esse vídeo não seria feito hoje, né? Já que ontem a gente trouxe atualizações dos jogos que chegam ao xCloud e Game Pass. Mas como tem essas informações aqui, eu vou trazer pra vocês. Então a Microsoft hoje, né? Fez um update, né? Uma atualização das listas de jogos que chegam no xCloud e Game Pass na primeira quinzena de dezembro. Eles já tinham divulgado ontem e a gente trouxe o vídeo e agora eles atualizaram. E você pode ver aqui na imagem, né? Que não tem mais o Hot Wheels que chegaria aqui. Eu tava muito interessado, falei pra vocês inclusive que o jogo custa 400 e poucos reais, mas ele não vai mais chegar, não nos próximos 15 dias. Ele pode chegar depois, né? E eu vou mostrar pra vocês o que a Microsoft falou então sobre isso. Então a Microsoft deixou uma nota aqui, né? Nota do editor. Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition não será mais lançado em 15 de dezembro de 2022. Então na primeira quinzena dos jogos não vai entrar mais. Mas atualizaremos com nova data quando tivermos mais informações para compartilhar. Então não temos como saber o motivo do jogo não entrar nessa primeira quinzena. Possivelmente ele pode ficar pra segunda quinzena de dezembro ou talvez ele fique só pro ano que vem. Infelizmente, né? Porque eu sei que tinha muita gente interessada em jogar esse jogo, inclusive eu, né? Mas vamos aguardar aí novidades. Assim que aparecerem novidades eu trago aqui pra vocês. E agora falando de jogos comprados, né? Que a Microsoft anunciou que sairia ainda esse ano, né? Inclusive oficial, informação oficial da Microsoft que sairia esse ano ainda essa função de comprar jogos e poder jogar eles pelo xCloud sem precisar ter um console ou um PC, né? Mas um usuário do Twitter fez uma pergunta, né? Pro jesscording, que é um vazador de informações, né? Um leaker. E aí esse usuário perguntou pra ele quando chegaria, então, a função de comprar jogos, né? E poder jogar pelo xCloud. E aí ele respondeu de forma seca, né? Somente next year, né? O próximo ano. Então, obviamente que não tem como levar essa informação como oficial, né? Porque não saiu da Microsoft. É um vazador de informações que tá trazendo. E aí, né? Não dá pra ter certeza se vai sair ou não esse ano. Mas, né? O certo, pelo certo, a gente teria que confiar na Microsoft, né? Que trouxe essa informação de forma oficial no blog, né? Inclusive eu trouxe aqui pra vocês em vídeo. Então, teria que confiar na Microsoft. Mas pode ser que eles estão adiando e talvez até por causa da compra da Activision, né? Talvez tenha alguma ligação. Então, pode ser realmente que fique pro ano que vem. Eu ainda espero, né? Que semana que vem vai ter o Game Awards, né? Então, eu ainda espero que nesses próximos dias aí, entre semana que vem, eu acredito que possa chegar essa função, né? Mas, infelizmente, vamos ter que aguardar e esperar ver o que vai acontecer. Quais as novidades que forem chegando. E se a Microsoft confirmar que fica pro ano que vem, eu trago aqui no canal pra vocês também. E aí, rapidamente, então, só pra atualizar vocês sobre a função de teclado e mouse no xCloud. Então, essa função também foi confirmada pela Microsoft, mas não foi dada uma data, né? Diferente da funcionalidade de comprar jogos, que a Microsoft falou que chegaria até o final desse ano, a função teclado e mouse foi divulgada meio que internamente, né? Pros desenvolvedores e tal, naquele vídeo lá, focado pra desenvolvedores. Então, eles não divulgaram pra todo mundo, dizendo, ó, tal dia, né? Ou até esse ano a gente vai trazer. Então, provavelmente, essa função teclado e mouse não chegue esse ano ainda, né? Então, se você tava esperando aí jogar com teclado e mouse, né? Sem ser com aquela extensão do Chrome, que eu também já expliquei, já mostrei aqui pra vocês como jogar. Então, pra esse ano, provavelmente, não será possível, né? Vamos aguardar também. Pode ser que até semana que vem, no máximo na outra, ainda tenham algumas informações sobre isso. Mas eu imagino que realmente vai ficar pro ano que vem. Então, esse aqui é um vídeo mais curto, né? Só pra trazer essa atualização pra vocês. Então, se você puder, deixa o like. Se inscreve aí pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Estamos quase batendo 5 mil inscritos. Então, eu gostaria de, até o Natal, né? Bater esses 5 mil inscritos. Se você puder me ajudar se inscrevendo aí. Tamo junto. Amanhã, temos uma live 17 horas, trazendo aqui Fortnite no xCloud. Será que eu vou conseguir executar o Fortnite no meio do evento, né? Do Fortnite, que vai acontecer às 18 horas, né? Então, eu vou ficar uma hora antes aí, jogando com vocês. E espero que eu consiga. Se eu não conseguir, eu tenho um segundo plano aí, né? E a live vai continuar acontecendo da mesma forma. Mas acredito que vai dar pra gente jogar no xCloud. Pelo menos entrando com uma hora de antecedência. Acho que os servidores vão estar tranquilos, né? Espero. Então, é isso. Obrigado. Tamo junto. Valeu e até a próxima.